Fala galera, eu sou o Brunoz. Pessoal chegou a nova casa Zeppelin aqui no PKXD, novo item grátis exclusivo do Gravidade Zero 2024 e tem algo muito curioso acontecendo aqui no PKXD e eu quero mostrar pra vocês. Mas primeiro, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e vamos nessa maluco! Bom galera, primeiramente dá uma olhada só, o placar tá 393942, então depois da atualização da parte 2 do Gravidade Zero que ocorreu ontem o Team Flamme parece que tá encostando galera aqui no Volt, se não já estiver encostado né, assim, eu não sei se ele concluiu esse 39 agora ou já faz um certo tempo, se tiver sido há certo tempo então ele meio que igualou o seu placar junto ao Team Volt Então o Team Volt, se quiser encostar no Leaf e desgrudar um pouco do Flamme, vai ter que fazer uma nova estratégia hein Já o Team Leaf continua aí com a folga de 42 pontos, meu Deus do céu! Pra falar em 42 pontos, como eu falei aqui pra vocês, o Team Leaf, como tem 42 pontos, recebe o seu item grátis exclusivo do Gravidade Zero que é este item aqui galera, vamos receber, olha só que da hora mano! Top hein! Beleza, eu vou usar, colocar aqui pra vocês verem, é um fone de ouvido exclusivo do Gravidade Zero Olha, agora sim! Olha que fone top, deixa eu tirar aqui meu chapéu Mano, tá legal demais velho, que fone top galera! Se saísse umas folhinhas do lado dele ia ser legal demais né? Mas sem problema, de qualquer maneira tá muito bonito aqui este fone de ouvido Bom, eu falei pra vocês uma curiosidade em relação ao placar, mas tem uma outra curiosidade aqui Porque a Casa Zeppelin, ela chegou aqui no PKXD, deixa eu clicar aqui nesse robozinho O robozinho nem aparece o balão pra gente clicar, olha só que sinistro Mas a Casa Zeppelin chegou, tá disponível, eu fiz o meu tempo de 15 segundos Gossip Girl fez o desafio pra fazer menos do que 15 né? E aqui galera, realmente é uma pista de patinação Então a gente tem que fazer aqui o circuito Vamos lá, opa, vou tentar diminuir esse meu tempo aqui com vocês Será que eu vou conseguir? Opa, não posso cair mano! Opa, 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 opa Rapaz, olha, fiz em 15, 750 Então Gossip Girl colocou uma meta difícil aí pra galera Olha, a casa pessoal, ela tem este painel aqui Eu acredito que vai aparecer o nome das pessoas que vai vencendo aqui essa corrida dentro da casa né? Vai ficar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar Acho que vai aparecer, ó, apareceu a minha imagem aqui Olha que da hora mano! Que top, velho! Eu achei que ia aparecer de acordo com quem fosse vencendo, mas não, ó Eu subi aqui no pódio Aqui no pódio em primeiro lugar, ó Que massa galera, top! E a curiosidade é qual, Bruno? A curiosidade galera é porque a casa chegou aqui no universo do PKXD Mas quando a gente vem aqui na lojinha Ela não aparece pra gente comprar Pelo menos até a gravação do vídeo aqui Eu não consigo comprar Então tem muita gente dizendo que essa casa apareceu ontem Quase meia noite por volta disso aí Eu vim aqui na parte de casas Ela não aparece pra comprar Então ainda é um grande mistério o valor da casa A qualquer momento eles podem colocar aí esses valores Vamos ver aqui por cima Tem um escorrega aqui, né rapaziada? Olha, que massa, velho! Que show! E essa parte aqui escorrega também? Vamos ver Que massa, mano! Tá legal, velho! Que top! Vamos de novo aqui em cima Belezura Ó, vou escorregar Será que sai da casa por aqui também? Bora fazer um teste Eu meio que tô patinando ainda, né? Isso mesmo Sai? Não sai, ó A gente consegue clicar aqui Vou clicar de novo pra vocês verem Ele escorregando, ó Legal E por aqui Acho que tem um Aqui é onde eu subi, né? Onde tem um item do gravidade zero Beleza Por aqui, rapaziada A gente escorrega E vai pra baixo da casa Legal Deixa eu ver se eu consigo bater mais esse tempo aí Dá pra fazer burla aqui, tá? Dá pra fazer uma burlinha Será? Não dá, mano Não dá pra fazer burla Meu que tem que concluir Meu Deus Vamos tentar de novo Tentar de novo agora Agora a velocidade Tá todo vapor aqui, hein? Meu Deus Vai, 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 vai Tô indo pelos cantos Vamos tentar Bater esse tempo Bater esse tempo Quanto foi? Quanto foi? 15, 5 É difícil, galera Fazer 14 Ó, lembrando que o desafio da Gossip Girl É sem armadura Sem tônico de velocidade É no modo simplão, ó Tá vendo? Modo tradicional aqui Vamos ver de novo Última tentativa que eu vou fazer Olha, mas você já pode correr pra dentro do PKXD Que a casa está disponível Na área de exposição aqui do gravidade zero Vamos ver agora, galera Fiz uma Caraca Meu Deus 15, 0, 16 Ó Eu corto Vocês viram o que eu fiz? Cortei caminho Naquela etapa Dei um salto Por aqui Não Ai meu Deus Será que dá certo, velho? Espero que dê 11, 12 E Consegui 14, 3, 3, 3 Com a burla cortando o caminho Deu certo Gossip Girl Você não falou sobre burlas Então A burla foi aplicada E foi conseguir aqui, mano Consegui Tá vendo? Bati o tempo que a Gossip Girl Pediu Bom, galera Eu acho que o vídeo é esse Vamos ver de novo aqui do lado de fora Porque Será que essa casa Também tem a parte de cima Pra gente sentar? No Zeppelin Eu vou pegar aqui Alguma coisa Pra gente subir Vamos dar uma olhada O que é que eu posso pegar aqui Pegar um avião aqui Do Admin Como será essa casa Por cima? Vamos ver Aqui Vamos lá O que é que tem aqui? Ela Caraca, mano Dá pra sentar sim, rapaziada Olha só Senta aí nos dois lados E dá pra entrar pela casa Por cima Olha, só que não tá entrando, velho O que tá acontecendo, mano Que sinistro, velho Mas a casa tá muito top, hein Tá show demais, velho E olha só que sinistro, galera Eu tô patinando Nesse lado de fora da casa Eu acho que eu peguei um bug da casa, hein Fiquei patinando aqui no universo do PKXD Sem patins Olha que sinistro Eu saí da casa e fiquei assim o tempo inteiro, mano Que loucura Curiosidade também adicionava aí pro vídeo Bom, galera Como eu disse O vídeo é esse A casa a qualquer momento Pode chegar aí com o seu valor Mas vocês podem curti-la aí Grátis E tentar bater o tempo Que a Gossip Girl Pediu no spoiler Vocês lembram do spoiler, né Coloca a hashtag do desafio Posta no Instagram No YouTube Qualquer rede social que vocês tenham E tentem aí Bater Vocês viram que eu consegui em 14 segundos Fazendo essa burla E ela não falou de burla Falou só que não poderia usar armadura, né Valeu, galera Deixa o like no vídeo Até a próxima E tchau Tamo junto Agora, galera Eu vou curtir um pouco mais da casa, hein Como é que eu consigo em 12 segundos agora? Eu vou tentar Fui! E... Go! 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 Obrigado.